Meus compadres, eu fiquei muito admirada aí, com muita criatividade, olha só. É da queda de taboco, olha. Aí colocou a berana aí, essa luzinha aí, rapaz. A gente pensa que é uma fogueira de longe, olha. Aí eu tive que vir aqui gravar pra vocês verem bem de pertinho, menino. Logo eu sou muito curiosa. Aí eu só penso que o povo também é meio que curioso. Aí eu aproveitei e gravei. Aí é bom que todo mundo vê, os curiosos, os que não são. Eita, olha aquele chapéuzão lá, olha. Ah, eu achei bonito demais. Ó, o chapéuzão lá, é uma florzinha lá no meio, olha. E tudo muito colorido. Olha esse desenho aí. Rapaz, mas tem gente que sabe desenhar, é um artista. Olha a casinha. Olha. Nós fomos um dos primeiros a chegar. O compadre dança na má filha dele, ó. O compadre tá aprendendo. Dançar. Rapaz. E nós chegou, foi cedo, menino. Eu sou assim, ó. Nem gosto de esperar ninguém, nem gosto que ninguém me espera. Quando eu vou pra um lugar, então a hora certa é de ir e a hora certa é de voltar. Aí, se for da permissão de Deus, tudo acontece nos horários. Olha, gente, em cima. Sei que aqui deu foi trabalho, menino. Pra arrumar aqui tudo. Olha aí, ó. Não tem quase ninguém ainda. Nós chegou sete horas. Nem o povo que ia dançar ainda não tinha chegado. Nós somos apressados. Apressados. Eita. Tinha só o povo ali, ó. Fazendo as comidas. Assando carne. Fazendo pipoca. Fazendo mesmo de coisa boa. Eita. Mas quando eu ando assim. Tudo que eu vejo, assim. Principalmente essas pipocas. Eu não sou nem de gostar muito de pipoca. Mas na hora que eu vejo aquelas pipocas coloridas. Menino. Aí eu fico com vontade de comer. Onde a banda vai ficar aí, ó. Já estão testando ali o som. Som, som. Ô, rapaz. Ali onde judei com os ouvidos da gente. Eita. Coisa boa é passear, menino. E eu tô aí só admirando a beleza aí. As criatividades. Dos organizadores. Que nem fácil não. O compadre aí, ó. Todos se achando. Com essa testa muito grande. Olha aí, ó. Olha o estilo dele, ó. Tá faltinha aí, compadre. Pra ver. Abandona, ó. O compadre desfilando aí. O compadre pensa que sabe dançar. Ou nada. O compadre pensa que sabe dançar. Olha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.